Música Obrigado, beijaninho Muita gente Música Na hora que eu via a paciente na cela, ela cortava, nossa senhora Não tinha nem comida para elas comerem, dormia lá Música Música Eles davam a choque, prendiam na cela Música Música À medida que entrava na instituição, eram loucos Os que saíam, saíam por sorte Música Lavava, lavava as mãos e tinha sempre a impressão de que a mão continuava suja Música Barbacena, interior de Minas Gerais Foi palco de uma das maiores tragédias relacionadas ao tratamento de saúde mental no Brasil Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram aqui Vítimas de abandono e de outras atrocidades Música Um local que passou a ser um depósito de excluídos Música Fundada em 1903, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que tinha capacidade para 200 leitos, chegou a receber 5 mil pacientes Música Fundada em 1903, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que tinha capacidade para 200 leitos, chegou a receber 5 mil pacientes A maioria sem problemas mentais Eram opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentação, alcoólatras e epiléticos O que me impressionou muito é casos assim, corriqueiros Pessoas que eram presas no abatido da polícia em Belo Horizonte, estava sem documento Tinha gente que estava sem documento aqui, entrava aqui e só ia sair aqui morto, né O outro que foi pego, estava bêbado, o outro que foi pego fumando maconha Quer dizer, é como se fosse que pegasse um lixo social Foi pegando essas coisas todas e vinha jogado para cá O sofrimento e o drama de quem ia para o hospital psiquiátrico começavam na viagem O trem de doido tinha o Hospital Colônia como o destino final Os vagões hoje enferrujados pelo tempo são registros dessa época E nesses vagões é que vinham os doentes mentais Que eram mandados em massa para Barbacena Então isso se lembra muito a logística, por exemplo, dos campos de concentração alemães Que eram localizados justamente onde os ramais ferroviais fossem mais favoráveis Então a gente percebe aí uma lógica mesmo de envio em massa de pessoas Elza Campos Silva, carinhosamente chamada de Elzinha Não sabe quantos anos viveu no Colônia Mas lembra-se dos anos de sofrimento vividos por ela e pelas amigas Debalho de chuva, chuva, aquela chuva, trovão, relampo, tudo lá Dormindo lá, corteada Só dormindo assim, não tinha nada Não tinha conversa, não tinha nada Dormindo lá Eu ficava triste Porque Deus sabe A gente ficava triste Até Jesus Ficava triste Porque elas eram agitadas Todo mundo falava que elas eram agitadas Aí eles botavam elas lá na cela E tinha um homem lá também que ficava dando choque nas pacientes lá Nas pacientes toda hora As pacientes, tadinha, que era fraquinha Gritava Não Gritava Aí eu pedia a Deus para mandar o pessoal, o perfeito para mandar parar com isso Rosalina foi enviada pelo padrasto para o hospital com nove anos Sem ter nenhum problema Lá, engravidou e teve a filha tirada dos braços assim que nasceu Tirada Lá na Santa Casa Foi lá na Santa Casa o menino Nasceu Depois elas dão a criança Para essa dona criar Para uma dona criar Ela sentia muito, né? Muita falta dela Pensei que ela foi para outro país Mas essa história ainda teve um final feliz Quinze anos depois Rosalina conseguiu encontrar sua filha Hoje ela se vê em todas as semanas Regina não era paciente Mas guarda as lembranças dos anos vividos no Hospital Colônia Ela entrou como estagiária em 1985 E passou por quase todos os setores Aqueles pavilhões todos apontuados de gente O cheiro era muito forte Eu lembro das paredes ainda sujas de fezes E eu lembro que eu tinha nojo das minhas mãos Eu lembro que eu tinha nojo de tudo Eu lembro que eu acho que eu fiquei uma semana sem comer Na década de 60 O repórter fotográfico Luiz Alfredo Conheceu o Colônia Ao produzir uma reportagem para a revista O Cruzeiro Mesmo acostumado a registrar violências do cotidiano As cenas chocaram o fotógrafo Um banheiro Uma latrina horrorosa E um doente acocorado Sem roupa Indiferente à minha passagem Dali corria a água, o líquido Caía dentro de uma poça Quase que um córrego E um cano furado E um doente simplesmente bebendo aquela água E dali foi Cada vez me assustando mais Aquelas cenas terríveis Pequenas celas Apenas o olhar das pessoas Ou as mãos crispadas Celas de diversos tipos As péssimas condições do hospital Foram denunciadas também pelo jornalista Irã Firmino Que fez uma série de reportagens No final da década de 70 Para o jornal O Estado de Minas Uma das constatações que mais impressionou o jornalista Foi de conhecer internos Sem problemas mentais A coisa que mais me impressionou mesmo Eu imaginava que todo mundo que era doente mental Era doente mental 100% Entendeu? Eu sou Napoleão Nada disso As pessoas que eu conversei aqui Sabiam quem era o nome delas E elas tinham consciência que elas estavam mesmo abandonadas Isso foi uma coisa que me angustiou demais Mas ficava desculpichando depois de dormir Tinha que segurar aqui Aí eu também ajudava a segurar Muito utilizada no tratamento da época A prática do eletrochoque Era aplicada sem nenhum critério Olha, o eletrochoque foi uma prática Entendeu? Até final da década de 70 Muito utilizada nos hospitais Não tinha, era feito como castigo, inclusive Com um homem ruim lá Um médico lá Lá, ruim Aí ele falava assim Não tô nem aí Se morreu, morreu Tô do choque mesmo Os mortos eram enterrados em valas comuns E sem identificação Neste cemitério Construído no alto do morro E que hoje está desativado A exclusão continuava depois da morte Mas o que você deduz? É de que os doidos Assim como os negros Assim como os suicidas Não se enterravam Não eram sepultados junto aos normais Que eram nos lados das igrejas Então um cemitério próprio foi feito Esse cemitério do Cascalho aqui Que segundo alguns levantamentos de colegas Chegou a sepultar 60 mil pessoas desse cemitério Um hospital, aliás, que tinha um cemitério próprio O, ironicamente chamado, cemitério da paz Porque talvez ali é que chegava a derradeira paz do paciente Que era internado para morrer aqui dentro Quem não era enterrado Poderia ter seu corpo vendido Para algumas faculdades de medicina Além de peças anatômicas E ossos dos corpos que eram cozidos Dos barris de gasolina Registros em livros Comprovam algumas dessas vendas Agora, a questão de cadáveres De venda de cadáveres É um fato também Que vai acontecer mais aí no final dos anos 60 Que já é uma realidade Nesse período onde as faculdades de medicina Vão ficar em busca aí das peças anatômicas E normalmente o excluído O rejeitado é que vai se prestar A esse serviço social De servir como peça de estudo Então, apesar de que a gente percebe Nos cadernos aqui do Hospital Colônia Que todos os vendidos Tinham endereço e nomes de família E aí a gente percebe Que as famílias aqui não se interessaram muito Em saber nem o que aconteceria Com os despojos dos seus entes Então, componente a mais aí A gente sabe que aproximadamente 1.800 corpos Foram registrados com venda Com preços e tudo E é um componente a mais nessa história O hospital Colhia muitos lucros Quando a função dele Especial Era manter As salas de anatomia Com os cadáveres Fabricados aqui Ou seja 95% das pessoas Que vinham para cá Colhiam a morte Algum tempo depois E as faculdades De Três estados Minas Gerais Espírito Santo E norte do estado de São Paulo Não só os ossos Não, não compravam os ossos só É, quer dizer Peças anatômicas Era possível Fígado Os ossos Eram limpos Aqui, quer dizer Tiravam as carnes Enviavam os ossos Para terminarem O trabalho Nas escolas de medicina Certamente O campo de extermínio Funcionava bem Mais do que um campo de concentração Era um campo de extermínio Dos psiquiatrizados Não nos esqueçamos Que as pessoas Já não tinham roupa Comiam em coxo Como porcos Despidos Em julho de 1979 Antônio Simone Acompanhou o psiquiatra Franco Basaglia Em visita A Barbacena O médico italiano Comparou o hospital Colônia A um campo De concentração nazista Eu O trouxe A Barbacena Na volta Para Belo Horizonte É Ele não deu Uma palavra Estava Cabisbaixo Deprimido E nós fomos Para a conferência Na associação médica E aí No jantar A SOS Ele me questiona Olha De que lado você está Você é conivente Com essa mortandade Ou eu posso denunciar Porque Caso eu possa Você me dá Ou me chame Todos os jornais E todas as televisões E aí Ele Coloca Que em Minas Em tempos De paz Havia Crimes Que não Tinham sido Mostrados Há tanto Tempo No mundo E aí Começa Mais do que A denúncia Nesse Bom momento Começa Essa reforma Da psiquiatria Enquanto Movimento A humanização É uma das premissas Da luta Antimanicomial Que surge Para redirecionar A psiquiatria Com a finalidade De criar Um tipo De tratamento O psiquiatra Franco Basaglia É um dos pioneiros Dessa causa Então A luta Antimanicomial Vem para dizer isso Vem para marcar Isso Então É uma luta É uma luta mesmo Ela vem para marcar Exatamente Este ponto Olha Não é assim Nós não podemos Tratar As pessoas Da forma Como a gente trata Como estava sendo tratado Eu acho que Isso é o marco da luta Fundado em 16 de agosto De 1996 O Museu da Loucura Tem o objetivo De resgatar A história Do lendário Hospital Colônia O local Conta com Um acervo De fotos E equipamentos E objetos cirúrgicos Usados No tratamento Psiquiátrico Na época A gente percebe Que a grande maioria Das pessoas Que aqui visitam Ficam bastante Sensibilizadas Então Tanto Do público acadêmico Quanto Do público em geral Eles começam A entender melhor A história Dos portadores De transtorno mental Começam a aceitar Até melhor As propostas Atuais De avanços E humanização Nesse atendimento Aos doenças mentais Atualmente Na cidade Que é referência No tratamento Psiquiátrico Foram criadas Residências terapêuticas Que atendem Ex-pacientes A maioria Do Colônia O abandono Que eles sofreram Na época Hoje se tornou O acolhimento Hoje em Barbacena A gente tem 27 residências terapêuticas São 151 moradores Mas deshospitalizados Já são mais de 250 É muito interessante Como que a gente Percebe essa realidade Estava comentando Que a primeira casa Que saiu As moradoras Não sabiam Como que acendia a luz De repente Foi chegando a tardinha E elas questionando Que horas Que as luzes Se acendem Tamanho Era tutela Dentro do hospital O não dar conta A ansiosidade Não ter que fazer nada Como que eles Não conseguem Apreender essas coisas Então é um processo Lento e gradativo Dessa mudança também Feliz aqui Graças a Deus E eu não quero sair daqui Não Se ela for tirar eu daqui Para botar em outro lugar Em outro lugar Não quero sair daqui Não Agora graças a Deus Eu tenho de tudo Aqui as cuidadoras Mandam comprar carne A gente compra carne A gente compra carne Faz gostosa comida Bem gostosinha a carne A cuidadora faz A gente almoça Tudo direitinho Mas passei Eu passei Já é bonito Cheio de gente Água Tem um punhado de De prédio De rede Adelino e Nilta Viveram os horrores Do Hospital Colônia Mas hoje Os sofrimentos E as dores Deram lugar A felicidade Casados Há 10 anos Eles moram Em casa própria E fazem parte Dos módulos Residenciais Terapêuticos Eu compro Compreendendo A leitura É muito difícil E eu conheço Tudo com a leitura Daí foi Compando umas coisas Pando aqui Sofá Televisão E Armário Do quarto E Daí quando Eu preciso De comprar Alguma coisa No mercado No açougue Eles já conhecem Nós As mudanças Não aconteceram Só nas residências A humanização No tratamento Psiquiátrico Chegou também No hospital Que nada Faz lembrar Dos tempos Do Colônia Hoje nós temos No quadro Médicos Assistentes sociais Psicólogos Todas as profissões Que trabalham Na interdisciplinalidade Aqui nós temos O nosso modelo Assistencial É do projeto Terapêutico Individual Que é O paciente Ele tem uma Referência terapêutica E a partir Desta referência Terapêutica Ele é Evoluído Em relação As questões Clínicas As questões Sociais As questões Psicológicas As questões De possibilidades E de trocas Com o meio Externo E a gente Trabalha isso O tratamento Psiquiátrico Mudou Mas as lembranças E cicatrizes Do passado Permanecem Na memória De quem Vivenciou Essa história Com o acolhimento Fé E esperança Eles Reencontraram A vida Quando vim Para a residência Terapêutica Apaixonei-me Novamente Pela minha vida Hoje estou Me sentindo Plena Em todos os sentidos Quem tem As mãos limpas O coração Que não é maldoso Não sabe me amar O fogo me queima A água me lava Do Espírito Santo Que ainda não sei Senhor Quem entrará No santo ar Pra te lavar Senhor Quem entrará No santo ar Pra te lavar Que tem as mãos limpas O coração puro Quem é maldoso Não sabe amar O coração puro O coração puro O coração puro Que tem as mãos limpas Obrigado.